Oi preciosos, eu tô aqui com a Sabrina Beatriz, a maquiadora. Estou aqui no camarim, gente, mostrando um pouquinho do camarim pra eles. Aqui. Ó, cheio de maquiagem, gente. Dá um tchauzinho. Dá uma volta aqui. A gente tá muito ansioso, gente, pro clipe que tá vindo aí. Novidades vindo aí, graças à musica. Continua, adorador, é isso que eu sou. Gente, olha o jeito que eu tô. Olha a minha maquiagem, gente. Tô amando, eu tô aqui no camarim, olha, meu vestido tá ali. E eu vou me trocar agora, que a gente vai agora pro set de gravação do clipe. Ai, meu Deus, tô muito ansiosa pra vocês ouvirem. Tchau, tchau. A gente já ensinou as gravações do clipe que está vindo aí. E eu quero que Deus venha tocar muitas vidas e impactar muitas vidas com a canção que está vindo aí pra vocês. Deus abençoe. Um beijo.